Meu amor, oi. Então essa é a Luna. Sou eu. Você é? Eu sou uma pessoa que conhece muitos segredos desse doutor aí. Se você não tivesse incentivado o Julião a recuperar as peças da Luna, ele não teria ido embora da festa pra morrer. Se você continuar me decepcionando dessa maneira, você vai perder a única pessoa que ainda te atura. É. Fala, delegado. Eu vim me entregar. Em 10 segundos, assista ao Jornal Nacional com as principais notícias do Brasil e do mundo. No Nubank você tem empréstimos para antecipar desejos ou para qualquer imprevisto. Nubank. N possibilidades. N прив��ência. Nubank. Nubank.